Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito bota fogo de futebol e regatas. Primeiro recado, hoje excepcionalmente não teve live, mas estou chegando aqui com o terceiro vídeo do dia. Lembrando que ontem à noite também, já quase meia noite, eu coloquei um vídeo no ar. Amanhã, programação normal no canal Fabiano Bandeira, vídeo durante o dia, live na parte da noite. Estamos sempre muito juntos aqui naquela interação que a gente gosta demais. Chego para falar a respeito de alguns assuntos curtinhos do dia do bota fogo, algumas peculiaridades também. E antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Se já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal Fabiano Bandeira. Deixe o like, isso é muito importante para o crescimento do canal e é extremamente simples. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é galera, primeiro assunto do vídeo. O Botafogo postou hoje um vídeo do Gatito Fernandes treinando. E na legenda tinha ali algo relacionado à evolução do goleiro. Então parece que se aproxima muito a volta do goleiro Gatito à meta alvinegra. Fala-se até em final do mês, de repente o jogo contra o Sampaio Correia no dia 26 de setembro no estádio Nilton Santos. Mas ainda não há uma data oficial para o retorno do goleiro paraguaio. Tomara que tudo corra bem, que o Gatito volte porque, com todo respeito ao Diego Loureiro, que faz bom papel na Série B do Campeonato Brasileiro, o Gatito é uma figura imponente, é uma referência para o time do Botafogo. Boa, boa. 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 o maior artilheiro da história do Botafogo, com 313 gols. Muita gente falava em 308 gols até determinado período. Mas aí o Rafael Cazé, escritor, aliás, ele escreveu este livro aqui, Hoje é Dia de Botafogo, que você compra lá na editora Gorduchinha, com o cupom BANDEIRA10 e ganha 10% de desconto. É o cupom aqui do canal Fabiano Bandeira. Este livro é sensacional. Uma ou mais histórias do Botafogo para cada dia do ano. Espetacular. E o Rafael Cazé, que escreveu o livro do Quarentinha, Quarentinha, um artilheiro que não sorria, descobriu nas pesquisas mais 5 gols do maior artilheiro da história do clube. Então, após as pesquisas do Rafael Cazé, o Botafogo, e todo mundo, claro, passou a contar o Quarentinha com 313 gols. Um fenômeno na nossa história e faria 88 anos hoje. O Gordinho do TikTok, Matheus, foi convidado pelo glorioso Botafogo de futebol e regatas para conhecer as dependências do estádio Nilton Santos hoje. E lembrando que o Botafogo ficou muito bem posicionado nas redes sociais em termos de interação na última semana. O Botafogo também teve essa questão do engajamento com a dancinha do Gordinho do TikTok. E é por isso que é muito importante essa aproximação do torcedor alvinegro. Você pode não gostar de dança. Você pode não gostar dos jogadores fazendo gol e comemorando dançando. Eu, por exemplo, não sou exatamente um adepto. Eu gosto das comemorações mais clássicas, o soco no ar, a vibração com a torcida, puxando a camisa. Eu gosto muito disso, mas em tempos como os de hoje, o Botafogo tem que se aproximar também da galera jovem. E não é que não haja torcedor jovem do Botafogo, mas as redes sociais, como eu disse no vídeo anterior, estão quentes. E lá tem uma galera também sedenta para consumir o futebol de uma forma diferente. E o Gordinho que viralizou com a camisa do Botafogo, hoje simplesmente realizou um sonho. Ele mesmo publicou no Instagram que foi a realização de um sonho que ele não acreditava no que estava acontecendo. Tirou foto com o Joel Carly, com o Chay, com o Rafael, com o Rafael Moura, com o Canu, com o Varley. Mano, olha onde eu estou. Cara, mentira. Pena que eu não pode entrar. Eu estou pisando no gravado, cara. Estou pisando. Não é possível. Não é possível. E aí, meu filho. Carioca, tem que dançar lá também, né? É a batedeira. É a batedeira. É a batedeira. É a batedeira. Aí, eu já vi. Então, cada um ensina um para o outro. Ensina a batedeira primeiro. É a batedeira. É a batedeira. Manda a dancinha agora, né? É a batedeira. Calma, calma, calma. Com a frente. Boa noite. Eita, cara. Agora, mete essa aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos usar. Isso aí. Tira, mano, tira, mano, tira, mano. É bem, obrigada. Tem a sensação aqui. Tirou, mano. Tem que mandar mais pra cima. Tira, mano, tira, mano, tira, mano, tira, mano, tira, mano. É, mano, tá na beiradinha. Tá na beiradinha da... Imaginem o dia deste adolescente de 14 anos, nunca vai sair da memória dele E ele influencia outros colegas, pessoas mais novas na família É muito importante sim, muito bom que o Botafogo fez Bola dentro também, que siga assim aproximando o torcedor do clube E claro, tomara que a fase em campo continue muito boa Para que tenhamos mais gente fazendo dancinhas ou outras coisas E viralizando com a marca do Botafogo aparecendo para todo o Brasil e para o mundo Já que a internet não tem limites, a internet não tem fronteiras E uma lembrança rápida, entretanto, muito importante No sábado, o Botafogo joga às 16h30 contra o Náutico no estádio Newton Santos A Fúria Jovem do Botafogo está organizando o Black Hell em frente ao Hotel Hilton na Barra da Tijuca Aí as informações para você É a concentração 10h da manhã A torcida do Botafogo começará a pintar as ruas de preto e branco com as camisas lindas do Glorioso desde cedo E após isso, concentração também organizada pelo movimento Resgate ou Glorioso No entorno do estádio Newton Santos para aquela recepção ao time E também para aquela festa que a torcida do Botafogo sabe fazer Então estejamos atentos a tudo e vamos torcer muito para o nosso fogão Vestidos de alvinegro É isso galera, quando eu digo alvinegro é de Botafogo, preto e branco Agora tem a quarta camisa azul, camisa de goleiro, camisa preta, camisa branca Vocês entenderam Agora sim, estamos muito juntos, saudações alvinegras Valeu, fui! Valeu, fui!